do esquadrão antibombas, nós fomos para o intervalo exatamente com esse caso preocupante que está acontecendo agora aqui em São Paulo, os policiais do Gé, Polícia Civil, tropa de elite da Polícia Civil do Estado de São Paulo, você vê aí o esquadrão antibombas da Polícia Civil, porque não há mais suspeita, há explosivos mesmo dentro de um carro, não sabemos como que encontraram, como que chegaram a essa conclusão. Agora, pode ser o seguinte, pode ser um veículo que não necessariamente estava ali pronto para explodir, acho que o principal e a lógica é o que? Um carro transportando explosivos, para quê? Transportando explosivos para essas quadrilhas que se utilizam desse meio para explodir caixa eletrônico, explodir banco, nessas ações do novo cangaço. O Marque Figueiredo já está lá, cadê o Marque? Por favor, deve estar em off. Nossa equipe, como sempre, muito ágil, essa é uma característica do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Veja ali os policiais do esquadrão antibomba, já todos paramentados e a partir de agora é aquela ação cautelosa, é aquela ação em que toda delicadeza ela é necessária. Quando você fala de explosivo, de bomba, além de preparo, as ações, os movimentos, eles têm que ser muito precisos. Marque Figueiredo, você já está acompanhando bem de perto essa ação em uma distância considerável de segurança, mesmo porque a área está isolada. Os policiais já estão atuando? Não sei, me parece que agora a distância. Eu vi durante o intervalo que um policial se aproximou do carro, deve ter feito algum tipo de trabalho e logo depois recuou. Marque, uma ótima tarde a você, um bom trabalho. Você é aí diretamente do local em que há essa ação delicada e importante do esquadrão antibombas da Polícia Civil de São Paulo. Pois não, Marque? Oi, Joel. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos. A gente percebe que esse quarteirão aqui na região da Barra Funda, bem próximo a Magnal Tietê, já está isolado pela Polícia Civil. A gente vê, inclusive, aqui o esquadrão antibomba do Gé. Esse policial com a roupa já aparamentada, uma roupa especial, ele já teve um primeiro contato, Joel, com um carro que está com os explosivos a cerca de 30, 40 metros, bem ali na esquina. Aquele carro branco, Joel, a gente já tem a informação que se trata de um táxi e era o passageiro que estava com esses explosivos sendo transportado. A polícia ainda está apurando para onde esses explosivos seriam levados e qual era, inclusive, a finalidade. A gente sabe que muitas vezes são explosivos usados para explosão de bancos e também carro suporte. Nesse momento, na imagem do Fernando Rosa, Joel, a gente acompanha que um segundo policial está colocando uma roupa também especial, já tem um que está paramentado e agora, portanto, a gente tem um segundo policial do esquadrão antibomba colocando essa roupa especial para fazer uma nova aproximação daquele veículo do táxi e aí sim é quando eles devem fazer a retirada desses explosivos que permanecem dentro desse veículo aqui na região da Barra Funda, região central de São Paulo, viu, Joel? Veja que se trata de uma ação mais dissimulada ainda do que estávamos imaginando. Fizeram o transporte ou os explosivos estavam sendo transportados via táxi, exatamente para não chamar atenção. Sabe como é que os policiais devem ter identificado isso? Eu, pelo menos, estou imaginando aqui um trabalho de inteligência. A Polícia Civil já fazendo uma campana, mesmo porque essas quadrilhas do novo cangaço, quando não estão em ação, normalmente alguns membros são monitorados. Aquele serviço de inteligência que, vez por outra, inclusive, consegue se antecipar determinadas ações de extrema violência que aconteceriam e muitas delas não acontecem exatamente por isso, pela antecipação da polícia. Então, talvez, a polícia vinha fazendo um monitoramento, um trabalho de campana, campanando mesmo o sujeito que estava dentro desse carro e percebeu que ali a abordagem deveria ser feita. E foi feita. Não sei, o taxista deve estar à distância ali conversando nesse momento com a polícia, deve estar explicando onde pegou o passageiro, essas coisas todas. Se há algum tipo de relação, é provável que não tenha nenhum tipo de relação, até mesmo para chamar menos ainda a atenção. E ali no canto esquerdo, aquela ação de sempre, uma ação que demanda muita atenção, preparo, cautela, o policial do GER, do Esquadrão Antibomba, já colocando ali uma roupa, uma roupa que protege uma eventual explosão. Não é uma proteção completa, a depender do explosivo, mas veja que são profissionais que sabem muito bem o que estão fazendo e o que farão na sequência. Mesmo porque o policial que está sendo paramentado, ele está tranquilo, está rindo ali, como se estiver, como está, mais um dia de rotina. Tira um dos lados e abra link, por favor, com o litoral aqui de São Paulo.